Entra nesse projeto, patrocina esse projeto que ela acredita que já está encantada. E para a gente escolher os projetos, esses projetos têm que estar alinhados com a nossa visão, com os nossos valores. E sem dúvida alguma o E-Museu está totalmente alinhado com aquilo que a gente quer levar a toda a comunidade onde nós atuamos.